O lar que seja o nome de Jesus, gostamos muito de adorar a Deus Põe o último milagre, porque eu sou um milagre de Deus Se Deus não estaria aqui, se enganava pra morrer Mas Deus marcou o dia da minha vitória Assim como o Senhor Jesus vai fazer na tua vida também Se você perseverar, vira na presença do Senhor Jesus Porque o nosso Deus, Ele sempre permanece em fiel Para aqueles que sofreram para o Senhor Jesus Aleluia, vamos adorar o Senhor Jesus, muito bem conhecido, grande Se você conhece, pode adorar a Ele Nós estamos na casa do Pai Onde Ele é chico, se toda a honra, toda a glória e todo o nosso coração Aleluia! Aleluia! Qual é a idade do meu Deus? Seu aniversário e data é? Que carro Ele usa pra andar na terra? E que sapato cabe no seu pé? Quantos metros tem a sua casa? Em que faculdade Ele estudou? Qual o valor do teu patrimônio? Qual o nome do seu professor? Ele estudou a economia E quem te entra é muito mais que bacharel Não, 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 não O que as águas do mar? O somo pelo nome Cada estrela do céu Não venha ao cargo a sua glória de Deus Pois é todo seguro que o rei Não aceita soberba, é o preconceito Ele vai perder É todo o ouro e da prata tudo é seu Inoculável, é o tamanho do meu Deus Ele não tem, ele é o próprio poder Pois a glória é dele, tudo aqui é dele O grande aqui é ele, aqui é tudo dele É pra ele, é por ele, é com ele É tudo dele É o que louvar a ele quem mandou Foi ele e a promessa é dele Quem falou foi ele E quem não concorda com o que ele faz Vai reclamar com ele Não, ele não dá a sua glória a ninguém Pois é todo de tudo, Cristo do rei Não aceita soberba, é o preconceito Vai perder É todo o ouro e da prata tudo é seu Inoculável, é o tamanho do meu Deus Ele não tem, ele é o próprio poder Por isso a glória é dele, tudo aqui é dele O grande aqui é ele, aqui é tudo dele É pra ele, é pra ele, é por ele É por ele, é com ele, é tudo dele Eu vim louvar a ele, quem mandou Foi ele e a promessa é dele Foi ele e quem não concorda com o que ele faz Eu vim louvar a ele, quem mandou Eu vim louvar a ele, quem mandou Foi ele e a promessa é dele Quem falou foi ele E quem não concorda com o que ele faz Vai reclamar com ele É tudo dele Amém.